Pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e mais um dia, na verdade, mais uma noite na academia. Tô eu e mais um parceiro aí, o Rodrigo também, inscrito do canal, que também acompanhava aí no Brasil. Agora tá aqui, meu parceiro de treino e esse aí é fera. Já competiu e tudo. E agora tá me dando essa força aí pra gente seguir firme e forte. Tá aí, ó. Tá fácil? Tá, duro. Tá ele e a esposa aqui treinando também. E agora a gente vai pegar um pouco firme também no treino e ele tá dando uma força. Como vocês sabem, quem pratica esportes aí, sabe que é sempre legal ter um amigo junto pra tá dado aquele incentivo, né? Vai, mais uma, vai, mais uma que tu consegue. E ele tá sendo esse parceiro também que tá dando essa força aí agora. E o cara é grande, ó. Então vamos dar uma força aí pra conseguir perder essa pança que eu ganhei e conseguir recuperar pelo menos o corpo que eu tinha e ficar maior. A ideia é ficar grandão. E aí, o que que tá achando, Rodrigão, da academia aqui? Academia é boa? A academia é barata demais, véi. 10 dólares. Se é louco, no caso, uma academia dessa é uns 200 reais. É, imagina, 10 dolinho, cara. 10 dólares. E aí, se eu não pudesse o Black Card? Não, a minha escolha foi do Black Card, aqui é só o normal. Ah, beleza. Que daí ela pode vir os dois juntos, o outro é no mesmo plano. Exato. E a academia aqui é top, gente, ó. Os equipamentos são legais, tudo, né? Tem tudo que o cara precisa. E o que que tá achando desses dias aí dos Estados Unidos? Quantos dias dos Estados Unidos agora? Vai fazer duas semanas, é, depois da manhã. Duas semanas depois da manhã? Tá show de bola. Tá gostando? Muito bom, já trabalhei, já conheço pessoas. Ah, melhor coisa que tem. Tá gostando, então? Tá. Perfeito. E aí, bora terminar, né? É isso aí. É isso aí, gente. Só um vídeozinho rápido aí pra vocês, pra dizer que estamos juntos aí no treino. E o parceiro vai me cobrar todo dia pra gente vir. Todo dia. Ó, se eu ficar gordo e não vir pro academia, é com o pé dele, tá? Não, com o pé dele, uai. Então é isso aí, gente. Um abraço a vocês, até mais e tchau, tchau.